Cláudio e Júlia estão noivos e em busca de sua nova casa. Conversando com um amigo, eles descobriram a LR Móveis, que conta com diversos apartamentos lindos para vender. Para você, também chegou a hora de conquistar a casa própria? Não compre antes de conhecer os imóveis à venda aqui na LR Móveis. Contamos com diversos apartamentos, todos ótimos e recém-construídos a partir de 31 metros quadrados. Avaliamos seu crédito sem custo e contamos com unidades a partir de 175 mil. Apartamentos com quintal e varanda de um quarto com ou sem suíte. Não perca esta oportunidade. Faça como Cláudio e a Júlia. Acesse nosso site e escolha a sua nova moradia.